Música Como é que é pessoal? Daqui fala o Bruno e sejam muito bem vindos Já mais um vizinho de Youtubers Live Acabou de chegar aqui alguma coisa em casa Que eu não sei o que é, vamos lá ver o que é O que é isto? Comprei alguma coisa Não sei o que era aquilo Mas chegou alguma coisa na minha casa Ora bem Eu já não jogo isto Pelo incrível que pareça, é verdade Há uns dias que já não jogo isto Já não sei o que é que eu fiz no último episódio Nem sei aquilo que eu tinha planeado Para os próximos episódios Mas de qualquer forma, vamos fazer o seguinte Para os três gajos a trabalhar E hoje o meu objetivo era mudarmos de casa E metermos a Scarlet a trabalhar com nós Não sei se vai dar neste vídeo Vais fazer uma... Opa Sei lá o que é que vamos fazer Vais fazer um collab Acho que este jogo aqui é o... O que é que eu falo é um collab Por isso Bora lá fazer um collabzinho Na Station 1 Ok O que é que eu ia dizer? A Scarlet Vocês disseram que dava para escrever com ela E é verdade Eu é que sou o meu... Eu sou burro, mano Às vezes não me penso Estão sempre ali a mandar mensagens Que querem fazer chat comigo Eu estou sempre a recusar E não vai essa cena à cabeça Que eu posso convidá-la Para falar comigo A Scarlet Por isso O que é que vamos fazer hoje, pessoal? Hoje o objetivo vai ser Mudarmos de casa E depois lá na casa nova Contratarmos Ou tentarmos contratar A Scarlet Não sei se vai ser possível Fazer neste vídeo Mas eu vou tentar, ok? Vamos lá Carta para isto Népia Vamos usar aqui uma carta abaixo Então Aqui podemos usar esta Technical Comments Aqui temos aqui uma carta boa Tem Copyright Esta aqui Mas pronto Sobre o Copyright E sobre a Network Aquilo de eu estar sempre a ser quicado Muitos de vocês disseram Que aquilo é eventos Especiais E também Aquilo tem a cena Que é VIP Card Que isso é eventos especiais Que eu tenho que ir Não sei se esses eventos São eles que me convidam a mim Ou sou eu que tenho que ir Não faço a mínima ideia Tenho que ver isso ainda E vocês disseram também Aquela cena do Business Club É jogos que eles me Pedem para eu gravar E eu também estou sempre a recusar Com medo de ir perder subs Pelos vistos Ó Um evento Prontos Vou ter que aceitar Prontos Lá está Only PlayStation 3 Red Recon Pronto Vai chegar o jogo a casa Eu tenho que fazer isto Agora vou gravar este vídeo Para a Network E depois já podemos ver Se aquilo mudou alguma coisa ou não Se aquela cena realmente é isso O Business Club ou não Eu acho que é Porque vocês disseram E eu confio em vocês Por isso vamos lá ver Né Pá Se for isso Easy O problema é Lá está Às vezes posso gravar jogos Que o pessoal não curte E o que é que acontece Perto que subs Posso Não meter o vídeo Mas aí já não vou estar a cumprir O requisito da Network Que é gravar para eles Eu acho isso uma cena estúpida Ter que gravar para eles Tipo É estúpido Porque nenhuma Network Porque obriga ninguém a gravar vídeos Simplesmente vocês Quando entram no meu Network Aquilo tem o requisito De gravar pelo menos um vídeo Por mês Ou assim Depende da Network A minha por acaso Não tem isso Mas há Networks que Têm requisitos disso De views Ou de ter que gravar Um certo número de vídeos Por mês Existem A minha não é Não é esse o caso da minha Mas existem Networks assim Que eu sei E pá Sei lá Isso é um bocado estúpido Ainda por cima Um jogo que eles querem São os que nos mandam Um jogo Gravar aquilo que eles querem Acho um bocado estúpido Mas pronto Ora bem Vamos aqui então Talvez antes de coisa Começar já aqui a falar Com a Scarlet Um bocadinho Scarlet Following Pois Onde é que está a cena Para falar com ela? Scarlet Scarlet Já Não está aqui nada Para falar com ela Assim vai ser difícil Não é cara? Só dá para falar com Ó Só dá para falar com as pessoas Que nós já conhecemos Aliás Nem dá para falar com ninguém Só dá para falar com pessoas Que eu já conheço Mais ou menos Já Não dá para falar com ninguém Eu vou ter que encontrar a Scarlet Scarlet Num evento qualquer Não vai ser fácil Porque ela Não tem evento nenhum Como vocês já puderam ter visto Ela nunca está em evento nenhum Mas pronto E agora Aquelas cenas E o jogo da Network Nunca mais chega a casa? Presentation of Ah ok Então aquilo afinal não era para gravar É mesmo um evento da Network Ok é bom nós termos aceitado Assim já vou ver se é mesmo aquilo ou não Bem Vamos aqui Ao PC À loja E vamos Aqui ver os jogos Para PC Os mais recentes Assim Deixa eu ver Latest Releases Agora é muito mais fácil De ver os mais recentes Que aqui aparece logo Latest Releases Foi março dia 1 Este aqui Planet Wars Republic at War Vou comprar um jogo para mim E um jogo para o Leroy O Leroy vai gravar um jogo Para a PlayStation 3 Se tiver assim algum fichal Este tem saído há pouco Março dia 7 Lá está Ok Então eu vou gravar jogos Vou gravar agora Tudo assim que dá para gravar Daquele jogo de PC E ele vai gravar tudo Que dá para gravar Do jogo de E aí olha Uma computadora lixosa Replace 1800 What? Não, não, não Não replace É arranjar Arranjar Acho que dá para comprar um PC novo Eu não tenho certeza Mas acho que há um PC novo para comprar Mas por enquanto não vou comprar Vou comprar depois Quando Olha eu vou gravar aqui um unboxing Vou gravar depois Vou comprar depois Quando estivermos na casa nova Passamos para a casa nova Vou comprar uns PC novo e tudo Ok agora o evento Acho que posso ir assim Acho que estou fixe Acho que estou fixola Espero ir ao evento Podia ter deixado o Leroy A gravar um vídeo Mas eu queria que ele gravasse aquele vídeo Para a console Entretanto Não chegou Então temos que ir ao evento Será que é neste evento Que ela vai estar a lascarga? Porque se não me engano Ela está na mesma network Que nós Eu acho que ela está na mesma network Do que nós Pode ser que a encontramos aqui Deixa lá ver aqui Se tem alguém com o cabelo precito Ou dela Não Pois Para que ninguém Aqui estamos lá Na apresentação Já sabem como é que funciona Bem-vindo para a apresentação De Red Raccoon Atenção Depois eu vou ler a network Estamos quase nos três meses Oh meu Deus Depois eu vou ler a network Ver então se tivermos O que é isso? Casual game Vamos ver se aquilo mudou alguma coisa Aquela sendo do business club Ou o outro do VIP card Essa é a mesma cena Que eles dizem E tal E tal As primeiras previews Estão a ser bem recebidas Estão a ter Coisas positivas E tal Vai ser realizado dia 10 Para 35 dólares Ok Obrigado Dia 10 Já sabem pessoal Red Raccoon Até lá Temos que gravar tudo Isto aqui vai ser para a Playstation 3 Por isso vai ser o Leroy Que vai gravar E até lá O Leroy tem que se despachar Naquele jogo novo Que nós acabamos de comprar Palminhas aí para a senhora Apresentou bem o jogo Por acaso Apresentou bem o jogo Agora Eu só queria ver Era ali a cena Ah ok Estamos aqui no coi Será que Mano por favor Scarlet Não Não Espera Espera Scarlet Oh meu Deus pessoal Encontramos a Scarlet Finalmente Não acredito Não acredito Finalmente encontramos a Scarlet Oh meu Deus Ok pessoal Vamos chegar agora aqui Um bocadinho a encher isto Já está assim isto Só de falar com ela um bocado Nossa Record interview Não sei se é boa ideia Porque o pessoal não curte muito E eu também não tenho assim Grande conhecimento com a Scarlet Por isso vou só falar mesmo Aqui um bocadinho Falar 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 Eu sei que sou chato Mano Mas tem que ser Tem que ser Ok Agora já posso falar com ela Coiso de evento Então é só youtubers Tudo youtubers com level alto A Scarlet A Scarlet é a level 20 O que já Ó Scarlet é a level 26 Tem aqui 3 vezes a Scarlet What the fuck Isto está bugado Esta parte aqui Mas tem aqui mais outros youtubers Provavelmente maiores ainda Ai level 1 aquele Level 26 não é gaming Deixa eu ver o pessoal que anda por aqui 25 gaming Ou zaiden Estão a ver É aqui que nós temos que ganhar confiança Eu se calhar vou até Começar a falar com mais um Depois na casa nova Acho que vamos ter mais Olha o zaiden Eu curti o zaiden Não é o carequinha Vai ser o carequinha da série Mano Relation Chat Não mano chat não Vamos falar aqui um bocado com ele Ok pessoal Scarlet e zaiden O zaiden vai ser o carequinha da série Eu acho que vai ser bacana Talk 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 Só até podemos chatar um bocadinho com ele E a Jacqueline No meio disto tudo Onde é que ela fica? Pois Agora vou ter que começar a falar com um boi de gente E a Jacqueline Vou chegar ao casamento Provavelmente Por causa do youtube Mas pronto Ah este vai ser o carequinha com a barba verde Altamente Ok Este vai ser o nosso novo empregado Também vai ser o carequinha da série O carequinha da casa Manos Ok Já posso falar com ele também Já? Então vamos para casa Ok vamos deixar ele falar mais uma E vamos para casa Temos coisas a fazer pessoal Temos muita coisa a fazer Temos vídeos para gravar Muitos vídeos para gravar Dia 10 vai ser aquele jogo novo Também quero trazê-lo E temos que mudar de casa Para contratar estas duas pessoas Mas até contratá-los E não vai demorar um bocadito Visto que Temos a ganhar ainda Boa confiança Trai aqui umas fotos e tal Vamos lá ver agora O que é que diz aqui o security Ele antes dizia Vai-te embora Porque o antes não era famoso Agora tenho quase 3 milhões de subs Já sou um bocado conhecido Thank you very much for coming It's a great honor Estão a ver pessoal Olha a diferença Recuem no tempo E vão ver o primeiro Segundo e terceiro episódio Onde eu fiz a primeira vez Isto aqui Vejam a frase que ele escreveu O segurança E agora vejam Vejam a frase Comparem com esta frase Que ele escreveu neste vídeo Aqui está a presentation Ok nice Chegou aqui o jogo Pai eu não sei que jogo é que é este Eu não vou fazer unboxing Simplesmente Não sei se este é o primeiro jogo Para PC Que eu comprei Ah era o primeiro jogo para PC Eu queria ter feito unboxing Mas pronto não fiz Deixa só ver aqui na network Agora No entanto Se eu fiz aquela cena Monthly Golds VIP Card Aí está Ok VIP Card É então os Os eventos E isto aqui É os vídeos Isto aqui já conseguimos na boa Isto é os subs Já ganhámos Em 8 dias Já ganhámos 52 mil subs Isto é a boa da easy Aqui as views também Isto é a boa da fácil Agora é só isto aqui 3 vídeos que eu tenho que gravar para eles Só falta isto Para não ser quicado da network Se não me engano Estamos na melhor network de todas Por isso é nesta que eu quero ficar Aí está Estamos na melhor de todas Por isso é aqui que eu quero me manter E vou fazer Tudo Que eu consiga ficar nesta network Ok Isto aqui é o que é You get discount on consoles Descontos A ver se tem aqui alguma coisa melhor Que eu possa fazer Share it with your followers Make it trick on mission Not seen in a game before Ok isto é o que é Get some of your friends subscribers By making guests appearance in their videos Oh Participar em vídeos de outros Oh isto parece ser fixe mano Ok Vou fazer isto Não sei se agora são os outros Que me convidam a mim Não sei como é que funciona Mas parece ser interessante E eu aparecer em vídeos de outros Também Estou tempo a trazer Pessoal aqui Aos meus vídeos E não aparecendo nos vídeos de ninguém Não é Ok Onde é que anda o Leroy Leroy Tens de começar a trabalhar mano Começa aí a fazer o vídeo Então Tu vais gravar a Playstation 3 Eu vou gravar o PC A Playstation 3 É este aqui Tu vais gravar Sim senhor Primeiras impressões Tu gravas este E eu vou gravar Aquele jogo para o PC Ok Isto aqui é para o Leroy Certo Pronto Então tu vais para a Station 2 Exato E tu Bruno Replace Não mano Eu não quero comprar um PC novo por enquanto Tem calma Quando fomos para a casa nova Compramos tudo Pessoal Isto aqui vamos gastar Uma fortuna mesmo Nós vamos mudar para a casa Vamos contratar aquelas duas novas Pessoas para trabalhar com nós Vamos comprar os 7tups Vamos ter que comprar os 7tups todos Outra vez para os outros também Vamos gastar muito dinheiro Temos que nos dar o máximo de dinheiro agora possível Já podia ter mudado de casa Até no episódio anterior Só que eu não quis lá estar Por causa disto Porque Tenho muito dinheiro É verdade Mas Podemos Ficar pobres num instante Não é por ter agora muito dinheiro Que não ficamos pobres Num momento para o outro Podemos perder o Leroy Ou Outra pessoa qualquer que esteja a trabalhar com nós E depois não ganhamos dinheiro suficiente Os bispos começam a ficar uma bosta E tal Perdemos a relação com o Jack Lino Eu tenho tudo aqui na cabeça Mano Temos que ter Muita paciência no jogo Não é assim com duas tretas Que se faz as coisas Ok Temos que ir com calma Passo a passo Dia a dia Temos que ir com calma Ok Eu não sei quantos episódios É que esta série vai ter Provavelmente ainda muitos mais Eu espero que vocês estejam a curtir E continuem a dar o fantástico apoio Que vocês têm dado Obrigadão e a todos Uns vídeos tem mais feedback do coach E tal Não sei porque Se é o pessoal que não vê Ou não curta Eu não sei Mas já sabem Alguma coisa que eu esteja a fazer mal Ou que possa fazer melhor Diga nos comentários Já sabem que é sempre bem-vindo As vossas opiniões E as vossas sugestões Ok pessoal Será que vamos conseguir? Não Por um ponto Não conseguimos fazer o As cartas todas Mas não interessa Ora bem Deixa eu pensar aqui bem Dois em cima Dois em baixo Temos aqui dois em baixo Mas não era bom utilizar este Não é? Vamos utilizar este aqui Este aqui Dois em baixo Aqui um em baixo Pois aqui já dá bosta Aqui já dá bosta 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 O que é que podemos fazer aqui? Será que dá para fazer alguma coisa melhor? Deixa-me examinar bem isto aqui Pá Com dois assim Já não temos Dois em baixo Não Dois em cima temos Mas ali dois em baixo Não vai ficar bem É Não dá para fazer A grande cena Não é? Acho que vou deixar Vou deixar assim Este aqui não combina nada Não é? Não tem nenhum em baixo WTF? Como é que é possível isso? Simplesmente muitas cartas Que têm a cena mais alta agora Esta aqui Eu não percebi Por que não tive uma carta Com um em baixo Ok não fiz a despedida Mas mesmo assim Isto é o que é? Pronto Isto aqui é um collab Do jogo Custom Rainbow Eu vou aceitar Lá está Tenho que aceitar agora Porque senão Depois não tenho Não tenho os requisitos Da Network Este aqui já fez o vídeo E aí o PC está estragado O PC da Também a Jacqueline Está sempre para utilizar o PC do Leroy Mano a Jacqueline Pessoal eu fiz um Olha Olhem aqui Eu comprei este mini setup Para ela Isto é o jogo da Network Não é? Tenho que gravar isto O mais rápido possível Era um collab Tenho que me lembrar Era um collab Hoje tem aqui escrito Make a collab for March 21 Ok Tenho 10 dias Dá tempo Eu fiz um mini setup Ali para a Jacqueline Só que ela Ela não quer Mano Ela não quer Simplesmente ela não Parece que ela não Não quer usar o setup dela Mas pronto Resolve Help from Network See comments Tudo Perfeito ali Nice Pronto Agora tenho que ver o que eu já gravei Isto é o vídeo do Leroy Não é? Ou é o meu? Não O vídeo do Leroy está ali Primeiras impressões Ok As primeiras impressões foram feitas Agora Leroy vais gravar O Leroy está a gravar Eia mano Perdeu tanto interesse isto aqui Jesus Ok Caga Já não vou fazer mais este O vídeo do Leroy vai ter pouco feedback De certezinha Então eu vou gravar Vais gravar uma gameplay do jogo Que eu fiz as primeiras impressões Simplesmente O Leroy Vai ter que ser mano Vai ter que ser Aí está Tu vais fazer isso E eu vou dormir aqui um bocadinho É engraçado que o Leroy não dorme O gajo consegue estar sempre ali A trabalhar Tal 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 O Leroy é uma máquina Mano Hashtag Leroy é uma máquina O gajo consegue fazer tudo Sem comer E sem beber Sem dormir Ele está sempre ali a gravar Sempre a bombar Sempre a bombar E tu não dormes porque é Zé Do you want to chat Scarlett Vou ter que dizer que sim Pessoal Vou ter que dizer que sim Ela convidou-me para chatar Isto é bom Isto é bom Vou ter que dizer que sim Isto aqui mano Vai ter pouco feedback Não sei se vale a pena Ganhar 700 dólares Para divulgar o vídeo Vou arriscar Mas Não sei se Pá Tenta ter um bom feedback Não sei porque Ficou tão pouco interesse Depois Sinceramente Não sei o que é que se passou ali Eia mano Eu estou aí para este PC Para chatar com a Scarlett What the fuck dude Vai ter que ser pessoal Vamos ter que falar aqui Um bocadinho com ela Vou dar aqui um bocadinho corte Para vocês não estarem na seca Eu vou falar com ela Mas eu vou deixar elas a falar Ali um bocadinho Que é para aumentarmos A ver se ainda conseguimos Neste episódio mudar de casa E contratar a Scarlett Depois o carequinha Venha seguir Ok pessoal A nossa amizade ali Com a Jacqueline Com a Scarlett Ou outra vez Oh pá Desculpa lá Mas também não abuso Não é Scarlett Deixa eu ver aqui o vídeo do Leroy Ok Eu fiz aqui um play Não foi Então vais já Bombar outro vídeo Vais fazer agora Ele é mesmo o meu escravo Mano Jesus Eu arrebento com este gajo Eu tenho pena dele Às vezes Sinceramente pessoal Porque eu arrebento mesmo Com o Leroy Bem agora vou comer E vou gravar um vídeo Também Não é só meter os outros A trabalhar E eu não trabalho Certo Vamos trabalhar também Que trabalhar é bom Faz bem À saúde O que é que eu ia dizer-vos Ah Eu não sei Quando é que era Que saia aquele jogo Acho que era dia 21 Não era Eu esqueci Não Para dia 21 Tenho que gravar este E já não me lembro Que dia Eu fui àquele evento Da network Já me esqueci Olhem só A minha memória De rato Já me esqueci Quando é que saia Aquele jogo novo Talvez esteja em 3 Mas isso também não interessa Não é por termos ido ao evento A apresentação de um jogo Convidado pela network Vamos ter que jogar Aquele jogo no nosso canal Não é? Isso não é a obrigação O que é obrigatório É eu fazer um collab Deste jogo aqui Que eles nos mandaram Não é? Que não tem assim Grande interesse Mas vou ter que fazer um collab Fazer um collab Com a Jacqueline Talvez Jacqueline Ah Está aqui Collaboratei na vídeo Aqui o Leroy Já coisou o vídeo Esperem aí Vamos ver aqui O vídeo do Leroy Leroyzito Aí está Ok Vamos fazer aqui Um collab Com a Jacqueline Para a network Pode ser que eles até curtam Que seja com ela Ok Este vídeo já está Então Ah Estava a ver que não começava Ok Vamos lá agora Com o labzinho Agora já temos Web a ponto 73 pontos Jesus Eu acho que já podemos Luzar as cartas Com o máximo de pontos Que já vai dar Não Não vai Mas Temos bastantes pontos Isso é bom Também já estamos Level 36 Atenção Estamos alto level Por acaso Ok Até agora Cartas sempre boas Bacano Bacano Vamos usar esta aqui Eu não sei porque Algumas cartas Têm aquela seninha amarela Eu acho que aquilo É as cartas recomendáveis Não sei Mas algumas cartas Têm assim aquela seninha amarela Não sei porque Mas devem ser cartas Recomendáveis pelo jogo Aqui Matei 20 inimigos Estou contente Estou nervoso Estou a cantar Vou cantar Para gozar com eles Matei 20 Matei 20 inimigos Oh yeah Oh yeah Matei 20 inimigos Oh yeah Não Ok pronto Vamos lá Quando é que isto acaba Nunca mais acaba 30 e tal pontos ainda E ainda faltam Vamos ver de certeza As cartas todas aqui Isto é bom Porque assim temos Uma grande variedade De escolha Goodbye Vou ter usado Aquele que dava mais pontos Mas não interessa Vamos lá editar isto aqui Que isto é o vídeo Para a network Tem que ficar um vídeo Perfeito Perfeito Estamos a meio do mês Já gravamos um vídeo Para a network Falta gravar mais um Então temos que fazer Atenção a isso Que isso é importante Pelo menos 3 vídeos Temos que gravar Aí a manaceira Fiz as cartas todas boas E não tenho nenhuma Assim com 2 Really? Pá Então vamos usar esta Não é? Isso é bode importante Sabemos que todos os meses Temos que fazer isso Temos que gravar Pelo menos 3 vídeos E ir a um evento Isso temos que fazer sempre 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 Todos os meses Não nos podemos esquecer Que isso é muito importante Para ficarmos na network Mas nos mantemos na network Dois em cima Dois em cima Tenho isto aqui Mas em baixo Não tenho Não é? Pois 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 Este aqui devia ser Tipo o último Para converse com este aqui Então faltava mais uma cartinha Não era? Só que agora Se me ter mais uma carta Aqui no meu meio Vai ficar bosta Porque ó Dois em cima Isto é uma desgraça Mas nunca dá para ter Nada perfeito Pá Vou usar este aqui Que se lixo Que se lixo Vou usar este Está fixe Olha que o pessoal vai curtir Espero eu Espero que me comece A perder subs agora Isto foi uma obrigação Da network Mas como foi um collab Que eles pediram Um collab tem sempre bom feedback Quase sempre tem bom feedback Isto é o que é? Gravar mais um jogo? Ok Mais um collab Está-se bem Vai ter que ser Eles garantem as views Eles garantiram que pelo menos Um milhão e meio de views Vai ter o vídeo Estão a ver? Tipo Mas eles também Não podem dizer que vou perder subs Isto era uma estupidez Já Eu garanto-vos Que Eu garanto a você Que você vai perder Cinco mil subs Com este vídeo Aceitam gravar o vídeo? Não Eles vão dizer isso Não é como é óbvio Ok Ele gravou o vídeo Qual foi? Já estou perdido? Isto aqui é muito trabalho Então quando tiver mais gente A trabalhar para mim É que vai ser pior ainda Ok Deixa eu ver como é que está aqui A nossa relação com esse card Que eu acho que já conseguimos Contratá-lo Não Não conseguimos ainda What the fuck Ainda não temos level Para coisar ela Jesus Parem aí Eu vou fazer aqui uma cena Eu não sei se ela vai aceitar Eu não sei se ela vai aceitar Mas eu vou tentar Ok pessoal Vou tentar Vamos aceitar a nossa sorte Deixa-me só para ver este vídeo aqui Isto é o jogo da network Não é? Deixa eu ver aqui o jogo da network Tá Este vídeo já está a sair Ah Parai Um destes já está a sair Que é para o dia 21 Qual era o jogo? Era este aqui O Custom Rainbow Collab Ok Isto já está a sair Que é para a network Agora chegou outro jogo Para gravar Será que ela quer gravar Um collab comigo? A Scarlet? Aí a Jacqueline vai ficar Com altos ciúmes Era este o jogo Que eles queriam que eu gravasse Screaming Wedding Já nem sei mano Acho que era Para a network Este aqui Custom Rainbow Que jogo é este? Eu não comprei este jogo Zé Ih a que cena mano Eu ando perdido Eu ando perdido Custom Rainbow Ah ok Custom Rainbow foi aquele ali Que nós jogámos Então só pode ser este Buy console Eu não tenho aquela consola ainda Eu acabei de gravar um Ei não me digas Dá para comprar ao menos a consola É que há consolas que não dá para comprar Pois Lá está Fodim Fodim mano Pessoal eu fui a citar A cena da network Nem sequer tem esta consola aqui G SOS R2H Eu não tenho esta consola E nem existe esta consola a comprar Como é que eu vou fazer agora? Ah isto aqui é uma Isto é uma tablet What the fuck? A sério? Então é easy Posso comprar na boa Pensava que não existia aquela consola É que há consolas que vocês só têm Deixa eu ver o que é isto aqui Replace mano Gostei milhão Gostei milhão e não tenho PC What the fuck? Não percebi isto Tá não interessa Está aqui a consola? Está aqui a consola Já dá para gravar Não é que anda a Scarlet? Está lá aqui Scarlet Ih ela é toda boa mano Não posso dizer isto A Jacqueline nasceu Esquadra toda fodida comigo Ih peraí peraí Oh tem calma puto Eu sei que estás com Estás com pressa Queres gravar com a tua nova amiguinha Mas sem se ter calma É que temos que dormir e comer Senão o vídeo vai ficar uma bosta Ora o outro está ali a dançar E me vai estar a trabalhar Oh Leroy Por amor de Deus mano Tu vê lá se começas a trabalhar Ah J Peraí Este aqui O que já fizemos neste jogo Walkthrough Fazem uma walkthrough deste jogo Pronto O resto já está tudo a perder interesse Os outros jogos Não 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 Vais para a tua station Ok amiguinho Tu vais para a tua station Eu vou aqui com a Scarlet Ou não E a Scarlet sempre a fugir mano Ela não quer gravar comigo Pessoal Ela não quer gravar comigo Já havia cena toda Um colega Mas antes disso vamos comer Vamos comer aqui uma Esparguete Uma espaguete Espaguete Pizza Tudo italiano Italiano comida Ok Nós vamos para a station Nunca lá em cima Estamos mais à vontade A Scarlet Sabes como é que é A Jacqueline não está aqui em casa Parece A Jacqueline não anda por aqui Oh mano Oh maninho A Jacqueline não está aqui Eu estou aqui sozinho No meu quarto com a Scarlet A Scarlet é bonita Até Olhem lá Olhem lá Olhem lá Ok Primeiro vídeo aqui com a Scarlet Isto é bom para nós Ganhamos confiança com ela Não é? Para ganharmos uma certa amizade É ótimo É ótimo Vamos lá como é que corre Espero que ela curta E espero que também os inscritos apoiem Não é? Que não comecem nos comentários a dizer Bruno Andas a namorar com a Scarlet E depois vão ao Facebook da Jacqueline Jacqueline O Bruno gravou com a Scarlet Está tão muito escorros Espero que não aconteça isso Não é? Isso era uma coisa muito má De acontecer Aí Mas não tem aqui carta boa Vou utilizar esta aqui Que é menos pontos Aqui temos Ih 16 mano Jesus Christ Aqui temos carta Vou utilizar aqui uma carta fraquinha Para não gastarmos tantos pontos Aqui temos sempre Este Philosopher Command Temos quase sempre Esta carta Diz 4 Temos sempre uma dessas Está aqui outra Toma Será que vamos conseguir acabar As duas cartas? Não sei Talvez a despedida A despedida é sempre bom ter Porque é sempre aquela carta Com um em baixo só Estão a ver? É sempre bom ter pelo menos a despedida Para conseguir fazer um vídeo perfeito Good job Ok Prontos Olha Good job Inviting to Movies Pessoal eu vou aceitar Só por eu querer Contratá-lo Ok? Senão não aceitava Vou aceitar só por não Por causa disso Mas vais ter que esperar Oscar Que eu vou editar aqui O nosso videozinho Ok? Sabes que eu sou muito dedicado O mal de uma pessoa grava É logo editar e postar Senão não vale a pena Pá E agora aqui Para o vídeo Não é? Estou a ver que deu bosta Talvez devia ter metido isto aqui Isto Não Não era isto que eu queria Pá Não tem 5 cartas muito boas Para usar também 2 em cima Não temos Acho que assim está fixo Vou deixar assim Ok Vou deixar assim Acho que assim está bacana Um evento aqui Presentation Ok? Mais uma apresentação do jogo Ah nem sequer tinha que ir Eu nem sequer tinha que ir Porque já fiz isso Isto é o que? Isto é o evento não é? Não Ao evento não vou Acho que recusei tudo Que safoda mano Que safoda Eu recusei tudo mesmo Sou meu miolo Recusei tudo Eu era para ir ao evento E ir aos filmes com a Scarlet Ok? Por não ir a nenhum dos dois Mas pronto Não interessa Isto é o que? We need to make a collab Of the game Drive Dinosaur Está-se bem Manda aqui É o último pessoal É o último deste mês Vai ter que ser Vai ter que ser Ah Onde é que anda o Leroy Leroy Ok Acho que só falta mais um vídeo Daquele jogo lá Que ainda está a ter bom sucesso Por isso vais continuar a fazer Um collab Não Faz uma gameplay Se o pessoal até curte ver Uma collab daquele jogo Mas não interessa Vamos fazer alguma gameplay Uma gameplay Chegou aqui o jogo da Network Bacano Aí mano Eu tenho que começar a falar mais com a Jacqueline Pessoal Deixa eu ver como é que está a nossa relação Jacqueline Oh Ainda está fixe Ainda está fixe Também já não dá para subir muito mais Eu subo até ao fim Já não acontece mais nada Por isso Basta estar ali naquele estado Eu tenho que conseguir É com esta gajá aqui mano Tenho que conseguir É com a Scarlet Tenho que conseguir assim Mais amizade com a Scarlet Que é para Para conseguirmos gravar Então mano Não vais trabalhar Tu? Manda-te ir trabalhar Não vais? Porquê? É a Jacqueline Está no teu PC Outra vez Não é? Pois Eu já sabia Ok Estão aqui E aí a Scarlet Falta tanto ainda Só dá para falar ainda por cima Do you want to chat? Olha o Zayden O grande Zayden Claro que quero mano Pessoal vou dar aqui um pequeno corte Vou falar com o Zayden E com a Scarlet Toma-me tempo Vou tentar Criar amizade com eles Para consegui-los contratar Neste vídeo ainda Ok pessoal Para mudarmos de casa E conseguirmos contratar os dois logo Ok pessoal Vou dar aqui um pequeno grande corte Vai ser um grande corte Mas vai ter que ser Que é para falar aqui com eles Vai ficar um bocado parado o canal Já estamos com 3.500.000 Meu Deus Neste vídeo ganhamos 600.000 de subs Meu Deus O vídeo também já está quase a acabar Mas antes de acabar o vídeo Eu queria mesmo mudar de casa E conseguir contratar aqueles dois Então pessoal Vou dar aqui um pequeno corte E já volto Ok pessoal Eu voltei aqui Eu não consegui encher as barras Isto é muito complicado Talvez em off Depois de gravar este vídeo O que eu vou fazer? Talvez eu vá Eu vá Convidá-los para uma festa qualquer E vou dançar lá com eles Para isto encher mais rápido Porque demora muito tempo Então o que eu vou fazer para acabar este vídeo? Vamos gravar O último vídeo para a Network Vocês podem ver aqui Olhem aqui Networks Goals Falta um vídeo Ok E este vídeo é este aqui Make a collab for 1 de Abril Já não sei qual é o jogo É o jogo Drive Dinosaur 3D Ok Então vou fazer um collab com a Jacqueline Que apertamos um bocadinho de interação com a Jacqueline Também Porque senão A Jacqueline não é nação para ir sozinha Não é? Também há que se dar um bocado de atenção A nossa querida Convido aqui o Zayden Para vir até aqui casa Isto vai ser o ambiente A casa dos Youtubers Em breve Que vai ser 4 pessoas Mano Quer dizer 4 pessoas 3 pessoas a trabalhar para o Youtube E a minha esposa também que anda lá Dentro de casa Não é? Vai ser bacano Depois contamos na casa nova Vai ser muito fixe Estou com um bocadinho de dinheiro junto Isto é muito bom Porque assim tenho certeza que não faço bosta Não é? Ok Então eu vou gravar aqui o último vídeo Para o Network E depois o resto do mês Já está a acabar o mês também Basicamente Durante o mês todo 3 vídeos E uma vez ao evento O meu só tem que fazer E passa no estante Mesmo o mês A fazer essas coisas Passa muito rápido o mês Porque o mês passa bem rápido Aqui no jogo É como os subs Aqui ganha subs Meu Deus Olhem para aquilo 3.600.000 quase Jesus Christ Ok Dentro de mais pontos Este vídeo aqui foi um bocado mais fraco Mas espero que dê aquelas views Que a Network Garantiu Porque se não der isso Vai ser um bocado fodido Para a Network Porque eu estava a pensar Que ia dar aquelas views E não deu E se não deu Foi por causa do Bruno Mota E isso não é nada bom Ok Este vídeo vai ser bosta Aqui para o fim Mas não interessa Vamos meter assim mesmo Vamos lá ver Para um colega Está se engrandecendo A 61% Mas Oi Bruno Você me ajuda com um vídeo Estou fazendo Eu te agradeço Vem para o meu casa Quem é este gajo? Ranking 27 Opa Ranking 27 Não sei se é de gaming Também não interessa Mas Ei Estou todo cansado Espera Espera Dormir Eu não sei se isso vai Afetar alguma cena Mas eu acho que vai Eu estou a morrer Eu estou a morrer Eu vou a morrer Gravar com um amigo Oh meu Deus Com um amigo Nunca o vi Não é? Mas eu acho que isso não interessa Grande cena Acho eu Simplesmente vou dar a conhecer Mais o meu canal Está a passar rápido o tempo Como se estivesse a trabalhar Ok Vamos ver este vídeo aqui Pessoal vamos chegar por aqui Eu vou mandar ele dormir Obrigado so much O vídeo ficou fixe O meu amigo Pensam que tu és muito fixe E agora Ganhaste menos 10 mil inscritos What? Mais 10 mil inscritos Acho Não obrigado Mais 10 mil inscritos Tudo move E se não Ok Pessoal eu vou dormir Porque eu estou todo roto Ok Depois vou comer E tal E vamos chegando por aqui Espero que vocês tenham gostado Aqui deste episódio Finalmente conseguimos encontrar a Scarlet E também já encontramos aqui Um carequinha fixe para a série Ok pessoal Espero que tenham curtido Não esqueçam do vosso grande like Do vosso grande favorito Até a próxima Um grande abraço Fiquem bem